Meus cumprimentos à mesa, aos colegas que estão presentes no plenário, aos funcionários da casa, os que nos visitam hoje nas galerias e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu cheguei a falar aqui pelo menos umas três vezes sobre o chamado concurso para DTs no Estado. Concurso para DTs que é uma invenção genuinamente capixaba, porque nunca se ouviu dizer em fazer concurso para DTs. Se é DT, no máximo você tem um processo seletivo de provas de título, no máximo, e não concurso com taxa e não sei mais o quê. Nós falamos na semana passada e eu cheguei a pedir na Justiça a suspensão desse concurso na semana passada. Por quê? Porque o Estado deveria estar fazendo um concurso para efetivar os professores. Uma vez que aqui se rasga fragorosamente a Constituição ao Estado manter 62% do corpo docente estadual como DTs. Isso é um grande absurdo que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado fazem de conta que não estão vendo. E para mascarar ainda mais a situação, o Governo do Estado então propôs esse famigerado concurso para ali ludibriar de tal forma que parecesse que está obedecendo a Constituição quando está burlando fragorosamente. A Justiça entendeu que o nosso pedido não procedia. Não sei bem qual foi esse entendimento do juiz e qual parte que ele não entendeu. Como já imaginávamos também, o concurso foi um grande fiasco. Em várias áreas, principalmente aqui na Grande Vitória, mas também no interior, foi uma verdadeira esculhambação o que se viu. Primeiro, o Governo do Estado tinha dado um aporte de R$ 660 mil para a Exército realizar esse concurso. Ora, se o Estado não tem dinheiro para nada, se estamos numa crise, não era para ter mantido o processo seletivo por prova de título, como sempre é feito, sem gasto nenhum, para além dos R$ 660 mil que saíram dos cofres públicos para o Exército fazer a prova, o Governo cobrou uma taxa de R$ 35,00 de cada professor. Como R$ 37 mil professores se inscreveram, houve um recolhimento de mais de R$ 1 milhão. Ora, esse concurso, então, saiu por R$ 1 milhão e R$ 600 mil, aproximadamente. E o que se viu ontem? Em várias escolas, as provas não chegaram. Na escola Zumbi de Palmares, onde estava havendo a prova, na Serra, ali, simplesmente, os professores não fizeram, não puderam fazer. Em várias escolas, as provas chegaram com mais de uma hora de atraso. Olha só, se tem que abimento uma coisa dessa. Enquanto professores terminavam já de fazer a prova lá em Vila Velha, em escolas de Cariacica e da Serra, a prova não tinha começado. E os professores se comunicando por celular, quando o edital disse que era proibido o uso do celular na sala de aula. Muitos, e tem vídeos e fotos na internet, para quem quiser ver, professores fizeram prova com o celular na mão. Em várias escolas, onde tinha deficientes visuais, uma amiga minha que fez mestrado comigo, que é deficiente visual, e que pediu a prova ampliada, a prova não chegou. Chegou duas horas depois, quando ela já estava em pânico, porque a prova não chegava. Isso aconteceu em vários outros locais. A lista de presença não apareceu. O cartão, o cartão de resposta não vinha identificado. Os pacotes de prova que chegaram, estavam lacrados com fita crepe. Olha se isso é concurso e que possa se levar a sério. Além disso, a maioria absoluta dos professores alegam que a prova de conhecimentos específicos foi de um nível baixíssimo, que alunos de ensino fundamental conseguiam resolver boa parte das questões. Ora, se era então para essa bagunça toda e essa seleção de se nivelar por baixo ocorrer, que história foi essa de propor um concurso para DT, que como eu já alertava aqui, por si só já é um absurdo você pensar em concurso para DTs. Então, em poucas escolas não houve problema nenhum. Em várias regiões do Estado, as provas não chegaram ou chegaram com muito atraso. Prova para deficiente não chegou. Os professores puderam se comunicar, entrar com o celular. As provas não estavam lacradas. Nós estamos, nós já representamos hoje no Ministério Público pedindo cancelamento, assim como já tínhamos pedido à Justiça na semana passada a anulação desse concurso. Nós pedimos o cancelamento dessa prova e a moralização. Porque não é necessário fazer esse concurso do jeito que foi proposto. A menos que o Estado estivesse propondo um concurso para efetivar professores. Só um minutinho, presidente. Eu espero que desta vez o Ministério Público e o Tribunal de Justiça não fecham os olhos para isso. E nem os ouvidos. E tomam a providência. Porque sabemos que aqui no Estado, quando um juiz acata um pedido de eliminar contra o governo ou um promotor investiga, imediatamente ele é isolado, ele é transferido para o interior. Nós vamos estar de olho e vamos estar denunciando isso aqui o tempo inteiro. Muito obrigado, presidente.